Salve meu povo de preto com o ar na bola! Aqui é o Punk ao Solo, convidando vocês pro próximo domingão 7 de noventa, a partir do meio-dia Punk Rock Noir! Ali na 212 Norte, ao lado do Porto Hell Onde estarei com o meu projeto tocando junto com essa galera Passes do caos Revolta periférica Banda sem fuga, BFB Wanda Luz E Infecção Com a descontecagem de Altenvio Batista Punk Rock Noir! Vem embora gente! Vem embora você nem compreender a vela Vem embora! Vem embora! Vem embora! Obrigado.